Juntos no Enem, Governo do Estado do Rio Grande do Norte Olá pessoal, como é que estão? Vamos lá, Juntos no Enem agora, mais uma aula de História Geral aí, tá? Pegue o seu caderninho, anote, tire as suas dúvidas, porque agora nós vamos começar mais uma aula de História Geral com o professor Euclides Tavares, ok? Juntos no Enem Bom, a aula de hoje, a temática de hoje é uma temática muito importante, pessoal a temática inclusive muito recorrente no Enem, que é exatamente o Iluminismo nós vamos tratar hoje de um movimento importantíssimo, de um movimento que influenciou vários outros movimentos de caráter liberal, de caráter libertário, na Europa, não só na Europa, mas também na América o Iluminismo, em termos de pensamento filosófico, pensamento político e econômico foi um dos movimentos mais importantes da História Ocidental tá? Então, portanto, preste atenção, porque aqui eu vou puxar outros assuntos, tá certo? Então, o Iluminismo, ele, a partir do momento que nós começamos a estudar o Iluminismo vai puxando pra outros temas também bastante importantes, ok? Então, o tema de hoje, Iluminismo e seus pensadores né? O objetivo da aula, pessoal, tem com o objetivo levar você, aluno você aí que tá aí em casa, você que é um candidato levar o Enem, né? a levar você a compreender o pensamento liberal do século XVIII e seus desdobramentos e influência desse pensamento nos movimentos na Europa e na América a partir da Idade Contemporânea, tá certo? Então, preste bem atenção na aula de hoje porque o tema, ele é muito importante. Bom, primeiro lugar vamos para o conceito, né? Então, primeira coisa, o Iluminismo primeiro ponto, a gente tem que lembrar o seguinte o Iluminismo aconteceu, o movimento do século do século XVIII tá? O século XVIII também foi chamado, denominado de século das luzes tá? E aí, alguns alunos me perguntam, professor, por que Iluminismo? Por que esse nome? Pode ser Iluminismo ou Ilustração? Movimento Iluminista, na verdade, ele veio se posicionar contra o antigo regime, ou seja Europa, Idade Média durante muito tempo dominada pela igreja depois você tem o surgimento do absolutismo aquela ideia, né? Do direito divino dos reis a igreja como a dona detentora da razão e tanto que os Iluministas denominaram a Idade Média de Idade das Trevas, né? Pelo fato de que na visão dos Iluministas durante a Idade Média houve uma estagnação do conhecimento houve uma estagnação da ciência e ainda mais o pensamento ele ficou extremamente controlado pela igreja pelos ditames da igreja então a ideia de iluminismo de iluminar é essa mesmo que você está pensando é de acender de trazer a luz e o que que traz a luz? a razão as ideias o pensamento racional o pensamento científico por isso o nome denominado de iluminismo você vai observar em alguns livros de história que traz também como século das luzes ou ilustração ok? então vamos primeiro lugar entender o que foi iluminismo definição do iluminismo pessoal olha aqui no slide definição você tem um movimento filosófico intelectual e científico que contrariou as bases do antigo regime e defendeu o uso da razão e a liberdade de expressão tá? então o primeiro ponto que a gente tem que lembrar aqui professor o que era o antigo regime porque que ele disse contrariou as bases do antigo regime o antigo regime era o antigo regime absolutista era o absolutismo que na verdade na Europa estava nesse momento das ideias iluministas da propagação das ideias iluministas na Europa estava sendo abalado por essas ideias o antigo regime nesse momento estava vivendo um período de crise então o antigo regime junto é o absolutismo mais a igreja né esses dois esses dois segmentos essas duas instituições a monarquia absoluta mais a igreja era visto como o antigo regime lembre-se que a partir do século 17 século 18 você tem a crise desse antigo regime ou seja o antigo o antigo regime começa a ruir e as ideias iluministas elas foram utilizadas como combustível tá as ideias iluministas foram combustível para a derrubada dos altares para a derrubada dos tronos que aí vai se refletir na revolução francesa na revolução americana que a gente também pode chamar de independência das 13 colônias da América do Norte e movimentos aqui no Brasil também né que foram influenciados pelo movimento iluminista como é o caso da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana e da Revolução Pernambucana de 1817 foram movimentos influenciados pelas ideias iluministas tá e um ponto importante aqui o iluminismo teve como base preste atenção teve como base é é de apoio a burguesia emergente na época gente a burguesia ela vai abraçar ela vai apoiar o iluminismo o iluminismo era uma forma era como a burguesia interpretava o mundo como a burguesia tinha o entendimento de mundo inclusive o iluminismo ele vai trazer inovações também na área econômica fazendo o famoso liberalismo econômico então a burguesia abraça o iluminismo com muito afinco abraça o iluminismo aí de certa forma tem essas ideias como sua então o iluminismo está ligado à burguesia lembre-se disso a burguesia vai sempre vai patrocinar vai manter o iluminismo aceso bom principais características do movimento e aí essa parte é importantíssima para você entender melhor esse assunto quais as características ou as principais características desse movimento em primeiro lugar nós temos o racionalismo pessoal o que é o racionalismo racionalismo é o uso da razão do intelecto tem uma frase de um filósofo de um pensador que era matemático também também do iluminismo um cara um francês chamado René Descartes tem uma frase famosa dele que ele dizia assim que ele disse assim penso logo existo frase de René Descartes o que é que ele quis dizer com isso ele estava só trazendo a ideia do ato de pensar não é somente o ato de pensar mecânico porque o ato de pensar mecânico praticamente é boa parte dos seres vivos pensam mecanicamente mas a ideia do pensar para Descartes era a ideia de duvidar de questionar não é é a arte de perguntar de não aceitar as coisas prontas mas sempre duvidar então para Descartes a existência estava relacionada a isso estava relacionada a arte da dúvida sempre questionar a arte do questionamento por isso que ele dizia penso logo existo tá então primeira característica racionalismo uso da razão os iluministas não aceitarão por exemplo mais as explicações simplesmente pela pela ideia da fé pela 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 mística não de repente alguém perguntava o iluminista porque chove se você perguntasse isso provavelmente na idade média o padre ia dizer porque é da vontade de Deus né mas os iluministas não chove porque tem uma razão chove porque tem uma explicação lógica então era isso que eles valorizavam a busca pelo conhecimento a busca pela lógica das coisas esse é o pensamento racional tá então quando você busca esse pensamento racional usar esse racionalismo você vai obtendo descobertas e mais descobertas e mais descobertas alguém disse uma vez aí que não só as respostas que faz a ciência mas sim as perguntas né apenas perguntas que a ciência existe né pergunta ligada ao racional ao raciocínio então racionalismo é a primeira característica a segunda característica o cientificismo que que é isso professor a valorização da ciência tá nós teremos aí nessa fase o que a gente chama de revolução científica com nomes como Isaac Newton né e a teoria gravitacional nós teremos René Descartes que eu falei na matemática Francis Bacon então teremos nomes importantes porque foi o momento em que se vai valorizar a ciência por isso a ideia de cientificismo e sabe de uma coisa eu falei ainda agora de racionalismo e o uso da ciência e sabe como é que os caras eles aplicam esse racionalismo nas suas ideias deixa eu dar um exemplo de Isaac Newton né Isaac Newton ele desenvolveu aquela ideia da teoria gravitacional né inclusive ele calcula o gênero da gravidade então se se eu pegasse aqui de repente eu jogasse esse objeto pra cima esse passador aqui de slide pra cima o que iria acontecer com ele obviamente esse passador iria cair no chão mas ele cai por quê ele cai porque é exercido sobre ele uma força chamada de força gravitacional que na verdade os físicos falam que ele é porque o objeto ele não cai ele é puxado para o centro né da terra para essa força gravitacional então em qualquer lugar que eu estiver né sobre a terra que está exercendo essa força claro que vai ser atraído para o solo vai cair digamos assim tanto que depois que a nave espacial o foguete que passa além do campo gravitacional que sai da força da influência do campo gravitacional da terra o que acontece os astronautas a gente vê imagens flutuando na lua tem gravidade não por isso que os a gravidade é zero né por isso que os astronautas eles né tem aquelas imagens eles pisando e dando aqueles passos e eles tem que usar roupas adequadas peso nos pés e tudo para não sair voando por aí e aí o que que Isaac Newton fez isso é uma lei natural tá isso é uma lei da natureza ele transformou essa lei da natureza em um cálculo matemático em uma fórmula matemática g é igual a 9,8 metro por segundo quadrado isso é racionalismo isso é ciência então ele vai explicar exatamente porque que os corpos são atraídos para o centro da terra não é simplesmente porque Deus quer porque existem leis naturais para isso tá e ele transforma essas leis para explicar em cálculos matemáticos outra característica anti-absolutismo gente não esqueça isso os iluministas eles eram extremamente contrários aos reis absolutistas na verdade eles combatiam os reis absolutistas tá o despotismo a truculência os reis que eram extremamente cruéis os filócio iluministas combatiam essa ideia então anti-absolutismo anti-clericalismo olha só combatia o clero e o clero no caso aí é os membros os líderes da igreja católica o clero católico é importante lembrar que às vezes algumas pessoas me perguntam mas professor então os iluministas eram ateus não acreditavam em Deus não não necessariamente o que eles criticavam era o abuso do clero tem um filósofo que chamado Diderot e ele diz uma frase ele proferiu uma frase muito famosa que dizia assim o mundo só terá paz quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre Diderot olha só que frase pesada o mundo só terá paz quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre essa frase ela explica ela explica bem essas duas características é a frase anti absolutista contra o rei absolutista e também contra o clero tá que para 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 os iluministas esses esses dois segmentos eram responsáveis por oprimir o povo então precisavam ser abolidos tá precisavam ser abolidos bom e finalmente eles defendiam as liberdades individuais liberdades individuais das pessoas a garantia por exemplo da liberdade de expressão as garantias civis então as liberdades individuais elas precisavam serem protegidas por esses por esses governos tá essas são as características eu coloquei aqui o que cinco características básicas do iluminismo tá bom bom agora para a gente entender o iluminismo essas ideias é importante nós entendemos um pouco do pensamento iluminista como é que surgiu a construção desse pensamento quais os pensadores iluministas mais importantes então vamos estudar falar um pouquinho sobre cada um e você vai entender um pouco sobre cada um desses pensadores o primeiro deles esse cara aqui que parece né parece um roqueiro né quando olha esse cara eu me lembro do guitarrista do Queen ele parece Brian May do Queen mas na verdade não é Brian May também não é John Lennon esse cara é John Locke para algumas correntes filosóficas ele é é considerado pré-iluminista tá até porque John Locke as suas ideias John Locke viveu no século 17 tá e iluminismo ele vem o movimento ele ocorre a partir do século 18 mas ele é considerado um dos precursores do iluminismo né também é chamado de filósofo contratualista tá porque na visão dele a sociedade deve fazer um acordo com os governantes consentir os governantes lhe governar através de um contrato e esse contrato normalmente está ligado ao voto ao sufragio universal ou coisas assim tá então John Locke era inglês tá importante lembrar John Locke era um pensador inglês e John Locke considerado como precursor do iluminismo ou seja o pioneiro aí né alguns também chamam de pai do iluminismo né isso aí depende do ponto de vista agora a principal obra dele foi segundo tratado do governo civil a principal obra de John Locke preste atenção nessa obra John Locke afirmava que os homens nascem com direitos naturais e inalienáveis peraí professor o que é um direito natural direito natural é que você nasce com ele está na sua natureza e o que é um direito inalienável é um direito que é intransferível além de você nascer com ele você não pode nem que você queira transferir para outro direito é só seu e que direitos eram esses direito a vida a liberdade e a propriedade olha só olha só as ideias de John Locke todo homem nasce com direitos inalienáveis naturais que não pode transferir a ninguém eu já o indivíduo já nasce com direito a vida então você não pode tirar a vida de uma pessoa mesmo sendo um bebê recém-nascido já nasce com direito a liberdade nasce livre e nasce com direito a propriedade essa essa era a visão de Locke e isso era muito impactante talvez para hoje a gente ache uma bobagem quem é que não sabe disso todos os homens nascem com esses direitos mesmo calma mas na época John Locke estava falando numa Europa e que a maioria dos países eram governados por reis absolutistas e os homens não tinham esse direito porque a vida dos homens pertencia ao rei os bens a propriedade dos homens dos súditos pertencia a quem? ao rei a liberdade dessas pessoas pertenciam a quem? ao rei então o rei poderia retirar isso de você a hora que ele quisesse tem um um episódio bem pitoresco que eu gosto muito de de falar quando para ilustrar essa ideia de que numa monarquia absoluta os súditos não tem esse direito pleno foi quando Dom João o príncipe regente Dom João sua mãe Dona Maria a família real fugiu para o Brasil chegando aqui em 1808 ao chegar aqui na colônia ao chegar aqui no Brasil eles chegaram com toda a corte mais ou menos 15 mil pessoas mas não tinham onde alojar esse 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 povo todo né a colônia não tinha essa estrutura para alojar de uma hora para outra os nobres da corte portuguesa né de uma hora para outra o que é que Dom João fez Dom João ordenou o confisco das melhores casas dos melhores prédios para abrigar essas pessoas olha que coisa gente então você estava em casa alguém batia na sua porta o funcionário do rei dizia que você tinha 24 horas para deixar o seu imóvel sem levar absolutamente quase nada só seus pertences pessoais e quando era confiscado ele botava na porta ou na frente do prédio um PR que significava que aquele prédio foi confiscado pelo príncipe regente que depois os brasileiros traduziram como as iniciais como ponha-se na rua ou prédio roubado você já pensou você está na sua casa alguém batendo a sua posse que você tem que sair em 24 horas porque digamos o presidente ou o rei seja quem for está confiscando a sua casa então você não tinha o direito à propriedade propriedade era do rei o que você tinha era para servir ao rei então esse é um exemplo por isso que John Locke disse olha a propriedade ela deve ser inviolável ela só pode ser esses direitos só podem ser violados em caso de crime que esteja dentro da lei como pena de prisão e etc agora na hora que John Locke faz isso ele coloca isso ele também estabelece o papel do Estado o papel do governo e qual é o papel do governo gente o papel do governo é exatamente garantir esses direitos preservar e garantir esses direitos olha só a visão de Estado que John Locke tinha para a época ele dizia o Estado não é para arrancar isso de você na verdade qual é o papel do Estado qual é o papel dos governos garantir e preservar esses direitos então o Estado deve criar meios mecanismo para garantir o direito à propriedade privada a vida e a e a é é é é é a vida e a propriedade e a liberdade né então era essa ideia agora me diga uma coisa para John Locke então professor massa então se caso o Estado não garantisse e não preservasse esses direitos o que é que tinha que se fazer aí John Locke dizia assim o povo caso o Estado não preserve esses direitos não dê a garantia desses direitos caso o Estado seja despótico abuse né das pessoas o povo tem o direito de se rebelar contra esse Estado como é que é professor sim o povo tem o direito de rebelião contra o Estado que não garantisse esse mínimo que eram esses direitos deixa eu dizer uma coisa para vocês as ideias de John Locke mais tarde ele não viveu para isso ele já estava já tinha morrido mas as ideias de John Locke serviu como base ideológica para a independência das 13 colônias da América do Norte ou seja as colônias da América do Norte pertenciam a Inglaterra o país de John Locke e um dia suas próprias ideias foram utilizadas contra o seu próprio país foram utilizadas contra o seu próprio seu próprio país mas John Locke não não viveu para ver se você pegar eu acho depois lá na frente vai ter uma questão que vai ter um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos e o texto fala exatamente desses direitos para quem conhece as ideias de John Locke pensa que foi retirada do livro de John Locke mas não as ideias da construção dos Estados Unidos da América hoje baseadas nas ideias de John Locke para você ter uma ideia como são extremamente importantes esses pensamentos para John Locke a única forma né de digamos assim uma das formas de governo que ele defendia né um governo a melhor forma era a monarquia parlamentar que o seu país já vivia né a monarquia parlamentar ou seja o rei submete ao parlamento o rei submete ele tem os seus poderes limitados pelo pela lei que a Inglaterra até hoje é assim tá continuando John Locke beleza então o que eu tinha para falar de John Locke os pontos mais importantes eram esses não esqueçam disso direitos naturais inalienáveis a vida a propriedade e a liberdade e o Estado tem que garantir esses direitos se não garantir o povo tem o direito de se rebelar John Locke seguindo outros pensadores esse próximo pensador aqui importantíssimo tá esse rapaz que está aqui na tela de vocês é o chamado Montesquieu barão de Montesquieu tá Montesquieu ele era um nobre tá mas ele entendia o seguinte na visão dele ele era extremamente contra o absolutismo porque ele dizia que no absolutismo isso é uma verdade o rei concentrava os poderes em suas mãos então os três poderes executivo legislativo e judiciário concentrava-se nas mãos de uma única pessoa na visão de Montesquieu esses três poderes das mãos de uma única pessoa exercido por uma única pessoa é um poder é a poder demais e quando se tem poder demais o indivíduo acaba abusando do poder e retirando direitos de outros e limitando a liberdade dos outros para Montesquieu somente o poder limita o poder por isso que esses três poderes eles deveriam ser separados em mãos diferentes então cada poder desse deveria ser exercido por uma por instituições diferentes vamos ver ele falou isso exatamente ele disse em primeiro lugar que todos tem que ser submissos perante a lei tá para Montesquieu todos o que tem que reger uma nação um governo é a lei as pessoas não tem que ser leais ao indivíduo mas as pessoas devem ser leais a lei a lei é que deve ser é o norte na vida das pessoas e todos devem submeter as leis desde o pequeno ao maior tá é principal obra o espírito das leis a principal obra dele da qual ele defende o que a divisão dos poderes a tripartição dos poderes dividido em executivo legislativo e judiciário gente a maioria das nações democráticas do mundo hoje somente no mundo ocidental segue esse modelo o Brasil segue esse modelo nós temos o que a divisão dos poderes nas três esferas de governo na esfera federal na esfera estadual e na esfera municipal cada poder desse aqui é exercido por pessoas diferentes então por exemplo na esfera federal quem exerce o poder executivo o presidente e seus ministros quem exerce o poder legislativo o congresso que é formado pela câmara dos deputados e senadores e quem exerce o poder judiciário os membros judiciários embargadores juízes é que exerce o poder judiciário e cada poder desse ele tem o seu papel específico o executivo não pode legislar por exemplo o que é que faz o executivo o executivo ele é grosso modo ele executa as leis ele cumpre as leis ele está ali para fazer as leis funcionarem quando diz assim segundo a constituição todo mundo todo brasileiro tem direito a educação boa e de qualidade isso está na lei está lá na lei feita pelos deputados pelos legisladores qual é o papel do executivo cumprir a lei e dar condições para que todos tenham educação pública de qualidade gratuita e de qualidade enquanto os deputados fazem as leis o judiciário julga de acordo com as leis um não pode se meter na seara do outro cada um cumprindo seu papel para Montesquieu os poderes devem ser iguais e harmônicos estar em harmonia um não pode estar acima do outro porque se tiver há abuso de poder então o executivo não pode ficar acima dos outros poderes e assim sucessivamente todos têm que ser iguais cumprindo seu papel em harmonia o outro pensador que esse cara ele é é um dos meus favoritos Voltaire um francês Montesquieu francês Voltaire francês John Locke inglês a França foi o auge digamos assim a França foi o celeiro dos grandes pensadores iluministas Voltaire dizia o seguinte olha aqui ele foi um grande crítico do clero e da intolerância principalmente da intolerância religiosa e política e Voltaire ele defendia a liberdade de expressão tem uma frase dele muito famosa que vocês provavelmente já devem ter ouvido em algum lugar que ele dizia assim posso não concordar com nenhuma palavra do que você me diz mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las de você proferi-las Voltaire isso significa liberdade de expressão eu quero dizer uma coisa pra você eu não concordo com o seu posicionamento mas eu defendo que você tem o direito de se posicionar estamos vivendo um momento hoje atual no nosso país de intolerância as pessoas as pessoas não podem mais se colocar colocar suas ideias as pessoas são agredidas nas redes sociais por se posicionarem principalmente se for um posicionamento político então estamos vivendo um momento tão difícil que esse não é o caminho o caminho sempre será o debate o caminho sempre será a liberdade de expressão então eu preciso respeitar o outro e sua e sua e sua posição porque do jeito que eu quero que eu seja respeitado as minhas posições eu tenho que respeitar o outro então isso é Voltaire Voltaire falou isso no século XVIII e hoje ainda estamos patinando nisso quando as pessoas colocam suas posições as pessoas são agredidas cuidado que você pode você pode ser vítima disso né a gente pode ser vítima disso então defenda sempre a liberdade de expressão do outro mesmo que você não concorde com as ideias Voltaire então Voltaire ele defendia pra ele uma das formas de governo que ele defendia era a monarquia ilustrada ou o despotismo esclarecido que na verdade eram reis absolutistas que não abriam mão do seu poder mas faziam reforma em seus países orientado pelos filósofos iluministas beleza Jean Jacques Rousseau outro pensador importantíssimo talvez o mais influente pensador do iluminismo né a principal obra o contrato social ele também era um pensador contratualista e ele defendia a soberania popular ele dizia a soberania popular seriam a base das democracias modernas o que que é isso? o direito de que o povo é que decide todo poder emana do povo e como é que o povo vai se expressar? a partir do sufragio universal a partir do voto então essas ideias de Rousseau quem tem que ter poder de fato é aquele que é aqueles que estão que estão sendo governados esses é que tem que decidir o rumo de suas histórias o rumo de seus de sua sociedade escolhendo seus governantes a forma de governo que mais lhe adeque tá e aí pra fechar eu vou falar de dois pensadores de Iderro que eu já falei de uma de uma frase dele aqui e da Lambert que eram chamados pensadores um era matemático o que era físico eles eram chamados de enciclopedistas foram eles que fizeram produziram a enciclopédia das artes ciências e ofícios que na verdade eram um conjunto de 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 ideias ligado a iluminismo ok bom pra fechar pensamento ligado a economia né Adam Smith combateu o mercantilismo porque intervia demais na 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 economia através a principal obra dele foi a a riqueza das nações defendia a não intervenção do estado na economia defendia a livre concorrência a lei da oferta e da procura e a divisão do trabalho ou seja o mercado tem que andar por si só o estado não pode se meter na no mercado o mercado tem que andar por si só a riqueza pra ele de uma nação é gerada pelo trabalho a única coisa que gera riqueza é o trabalho de um povo tá Adam Smith ele era inglês ele fala numa Inglaterra que está vivendo a plena revolução industrial ele inaugura o que a gente chama de liberalismo econômico tá a ideia do estado mínimo a ideia do estado interferir o mínimo possível na economia isso vem do libera que hoje a gente já se fala do neoliberalismo as ideias muito ligadas ao pensamento econômico as práticas econômicas dos Estados Unidos bom e professor como é que isso pode antes de eu falar como é que isso pode vir no Enem só pra você ter uma ideia a importância do movimento influenciou uma série de movimentos na Europa e fora dela abalaram definitivamente o antigo regime ao longo do século 18 e 19 como por exemplo a independência dos Estados Unidos e a revolução francesa base do pensamento contemporâneo em muitas sociedades ocidentais no que diz respeito a organização política econômica e social então sem dúvida foi um dos movimentos mais importantes e como é que pode vir isso o Enem o Enem pode vir de maneira muito simples mas também muito interessante vamos ver essa questão aqui leia o texto escrito por um contemporâneo por um contemporâneo na revolução francesa poder executivo em cada país está nas mãos de uma pessoa chamada rei mas a constituição francesa distingue entre rei e o soberano ela considera a posição de rei como oficial mas coloca a soberania na nação analisando-se o texto é possível fazer a seguinte relação nele expressa a constitucionalismo direito divino b contrato social povo como soberano é a letra b né a ideia de que o rei está ali e governa mas quem é soberano é o povo quem decide é o povo está na base do pensamento iluminista o iluminista foi um movimento intelectual segunda questão portador de uma visão unitária do mundo e do homem apesar da diversidade de leituras que eles são contemporâneas conservou uma grande certeza quanto a nacionalidade do mundo e do homem a qual seria imanemente imanente em sua essência suas principais linhas de força foram direto para a questão o pensamento crítico o primado da razão a antropologia e a educação tá e por fim olha esse texto aqui que eu falei para vocês uma parte da constituição da declaração de independência dos Estados Unidos todos os homens são criados iguais dotados pelo criador de certos direitos inalienáveis entre os quais segurava a vida a liberdade e a busca da felicidade para segurar esses direitos entre os homens se institui governos que derivam seus justos poderes do consentimento dos governados sempre que uma forma de governo se dispõe a destruir essas finalidades cabe ao povo o direito de alterá-la ou abolí-la ou seja o direito de rebelião institui um novo governo assentando seus fundamentos sob tais princípios e organizando seus poderes de tal forma de tal forma que a ele pareça ter maior probabilidade de alcançar a segurança e a felicidade declaração de independência dos Estados Unidos de 1776 o documento expõe o vínculo da luta pela independência das 13 colônias como com os princípios letra C iluministas que enfatizam os direitos de cidadania e de rebelião contra governos tirânicos que eu falei para vocês o texto lembra muito remete muito às ideias de João Logo tá bom pessoal ficamos por aqui hoje né bons estudos ok e juntos no Enem tá se esforcem não se desesperem porque você vai passar no Enem valeu Educa RN Governo do Estado do Rio Grande do Norte